Gol do São Paulo! É do Michel! De novo o sonho da Michel! Pés esquerdo que funciona! Na primeira vez que o São Paulo verticalizou! Kaka pega no ataque pela primeira vez na bola! Dá um bom passo pro Maicon! Ele ajeita pro Michel! Bater rolada na meia lua! Pro fundo do gol! Aí vai bem! Esse é o São Paulo com a cabeça no lugar e a bola no chão! Aperta o caminho nas quartas de final! É gol dele! Artilheiro da equipe na Copa Total Sul-Americana! Só da Michel Bastos! Nos últimos três jogos, três gols! Vibra o capitão! Vibra o torcedor! O gol é brasileiro! O gol é do São Paulo!